Felipe, Felipe, passado o primeiro jogo, o jogo de ida, o que ficou de aprendizado com a derrota que você vai levar para esse jogo agora de volta? Boa tarde a todos, aprendizado é que a gente não pode tomar essa virada que a gente tomou, mas ninguém estava ali para perder, pelo contrário, a gente correu o jogo inteiro, a gente tentou buscar os gols, fizemos o primeiro gol, infelizmente a gente tomou dois gols para os caras acharam, depois a gente tentou empatar, mas depois virar, mas é um gol de cada vez, a gente infelizmente não conseguiu, mas está vivo, está em aberto, a gente vai dar o máximo para treinar essa semana, vamos ver o que o professor tem para falar, vamos treinar forte essa semana, como a gente vem desde o começo que a gente se apresentou aqui, para a gente buscar esse tão sonhado acesso aí. Como é que vocês acabaram recebendo esses protestos, alguns inclusive em torno de ameaça, Felipe? Ah cara, acho que isso aí é protesto e a torcida tem a razão deles, é lógico que o protesto tem que ser aquele protesto que não passa do abuso, o cara pode protestar à vontade, o cara pode falar, isso é normal, porque todo lugar torcedor tem direito de voz, mas enfim, quando já passa algum tom de ameaça, de abuso, eu acho que isso aí não é válido, até porque tem paz de família, todo mundo, ninguém vem aqui para perder, ninguém vem aqui para brincar, ninguém vem aqui para, ah, foi lá para passear, ninguém vem isso, eu passei, a gente vem aqui para trabalhar, todo mundo homem, pai de família, então a gente está aqui, o mesmo propósito deles, eles querem sair da segunda para a primeira, a gente também quer, a gente vem aqui para isso, para buscar esse acesso, como eu falei, a gente não queria perder o primeiro jogo, a gente não foi entrar em campo para perder, infelizmente aconteceu, mas assim, a gente vai lutar até o final para reverter isso nesse próximo jogo. O torcedor, o que é que vocês esperam da torcida para domingo? Ah, a gente espera que eles vão nos apoiem, que vão ao máximo de pessoas possíveis para nos apoiar, porque isso é fundamental, é o 12º jogador mesmo, ele estando bem, nos apoiando, e a gente vai fazer o nosso papel dentro de campo, se Deus quiser, como eu falei, se Deus quiser a gente vai conseguir reverter isso aí para a gente conseguir o tão sonhado objetivo que é o acesso. Vai entrar para a história do Verdão então. Em nome de Jesus, vamos sim.